Eu acredito que para mulher, em software livre especificamente, para tecnologia já é um pouco difícil, porque nós somos minoria, mas em software livre nós somos minoria absoluta. Entre desenvolvedores e colaboradores, algumas pesquisas indicaram que nós somos 2% só do gênero, sendo que os homens são 98% dos desenvolvedores. Então, a gente é tratada diferente pela maioria dos desenvolvedores. Tem pessoas que acreditam que nós somos menos capazes do que os homens. E, bom, a gente acaba sendo representante do nosso gênero, sendo que às vezes a gente quer ser só a gente, ter as nossas características, não transformar cada erro nosso em uma representação de que mulher não é competente o suficiente, porque os homens sempre têm direito de errar e a gente é muito observada, muito comentada. Então, isso é um peso a mais para a mulher que sofre um pouco do preconceito e a pressão de representar a classe. Obrigado.